Crueldade. Pergunta 752. Poder se aligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta. É o instinto de destruição que tem de pior. Então a crueldade é o instinto de destruição na sua fase pior. Por quanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, se algumas vezes apenas, é todo momento, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade com a crueldade, jamais se dá o mesmo. Então não é necessária a crueldade. A crueldade é desnecessária. Ela resulta sempre de uma natureza má. É uma inclinação má, ok? Vem de um instinto mau, de uma natureza má.